A Lei do Desmonte foi tema do seminário promovido pela FENACOL no Rio de Janeiro. O evento faz parte do ciclo de seminários Lei do Desmonte, Acidentologia e Vitimação no Trânsito e vai acontecer em todos os estados do país. Compondo a mesa de debate, estiveram presentes o presidente da FENACOL, Armando Vergílio, o diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais, Neival Rodrigues Freitas, o economista e diretor de ensino superior e pesquisa da Escola Nacional de Seguros, Cláudio Contador, o diretor-presidente da Seguradora Líder da EPVAT, Ricardo Xavier, o presidente do DETRAN Rio de Janeiro, José Carlos dos Santos Araújo e o presidente do Observatório Nacional de Segurança, José Aurélio Ramal. Temos como objetivo principal trazer informação, esclarecimento, tanto sobre a Lei do Desmonte, a Lei de 1997, bem como, quanto algumas estatísticas extremamente importantes no que concerne a sidentologia e vitimação no trânsito. O presidente da FENACOL assinalou ainda que é fundamental a aprovação imediata nos estados de regulamentações complementares à lei federal. Nós temos que levar a lei para todos os estados, alertando as autoridades, para que possam se empenhar no sentido de fazer o disciplinamento e a aplicação correta da lei. Se isso ocorrer, isso vai ser um benefício para todos os brasileiros, para toda a sociedade. O diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais, Neival Rodrigues Freitas, apresentou alguns dados que ressaltam a importância da lei para o Brasil. Em 2014, 516 mil veículos roubados, recuperados 173, ou seja, 53%. E nos primeiros sete meses do ano, foram roubados 287 mil e recuperados 155 mil. O índice cresceu para 54%. Esse crescimento já se deve à própria implementação da lei no estado de São Paulo. Já o presidente do DETRAN Rio de Janeiro, José Carlos de Santos Araújo, afirmou que o órgão já está analisando a lei. Então, tenho certeza que em pouco tempo o DETRAN do Rio de Janeiro vai ter implantado pelo menos 90%, 100% da lei, em menos de um ano, com certeza. O economista e diretor de ensino superior e pesquisa da Escola Nacional de Seguros, Cláudio Contador, falou sobre as consequências que as mortes no trânsito geram na economia. No momento em que nós perdemos toda a produção futura dessa pessoa, a economia como um todo está perdendo o chamado produto potencial. José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional de Segurança, mostrou números alarmantes sobre mortes no trânsito. Em 10 anos, o Brasil matou 423 mil. Isso equivale a três guerras e meia. Três vezes e meia é o que matou a guerra do Iraque no mesmo período. Ricardo Xavier, diretor-presidente da Seguradora Líder DEPVAT, parabenizou Armando Vergílio pela iniciativa de levar a lei do desmonte a todo o país. Os parabéns, eu acho que foi a sua iniciativa como deputado, de ser o primeiro projeto de lei que é apresentado, e mais do que isso, sabemos a dificuldade que é tramitar um projeto de lei no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto